Salve pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Luiz Lucas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Vida On, tá? Recado rápido, se inscreva no canal, deixa o seu like se puder ajudar uma quantia via Pix, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e tá aparecendo aqui na tela também, tá? E esse daqui é o segundo vídeo de Rumber Roses que eu tô trazendo aqui no canal, tá? Eu vou trazendo alguns dias aí, então fica ligado, se você quiser ver mais, se inscreva no canal, ative as notificações pra você ver, e esse daqui é o segundo, então veja o primeiro se você ainda não viu, tá? Começamos com a nossa heroína e hoje vamos fazer exibição de novo, modo história, vamos talvez deixar pro futuro, tá? E vamos fazer com outra personagem, com quem vamos fazer? Normal match, né? Um player, beleza? Então a gente fez com a Reiko, né? No vídeo passado, e tem essas todas pra gente fazer, mas com o que a gente vai fazer? Eu acho que eu tô com vontade de fazer com a Makoto, vamos fazer com as anjinhas agora, né? As primeiras. Porque a Reiko é também uma mulher recatada, assim, né? Mas é assim, né? Enfim. E a Makoto também é mais na dela também, tá ligado? Não é tão abusada, assim, que vai, faz show e se abre, faz essas coisas, tá ligado? Enfim, vamos fazer com a Makoto, então, tá? Makoto é uma judoka, parece. Então aqui tá a roupa dela, a A, tem a roupa dela B, que é azul, que eu achei até melhor, mais bacana. E também a roupa de praia dela, né? Os biquíni e tal, é um maiôzinho até que bem confortado. Mas então vamos fazer quatro lutas de novo, né? Como a gente combinou no primeiro vídeo, só não se esqueça de ir lá no primeiro, eu vou deixar nos cards o primeiro. Então, vamos com ela. Aqui, vamos contra a Reiko. É, vamos contra a Reiko. Então, como eu disse pra vocês, né? Lá no primeiro vídeo a gente combinou, eu vou deixar as duas entrar, mostrar lá a animação delas entrando no ring, né? E eu vou ficar calado porque eu vou ter que silenciar, porque toca uma música e pode dar flag no meu vídeo, não sei se tem direitos autorais. Então, eu vou colocar uma música sem direitos autorais, que eu já conheço, pra tocar, pra não ficar o vídeo mudo. E aí depois eu pulo a da Makoto, né? A nossa personagem desse vídeo. E só toco o da nossa adversária, porque tem entradas diferentes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Play! Tchau! 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 Beleza, pessoal, então, né, estamos jogando contra a garota que a gente fez no primeiro vídeo. Só lembrando que a dificuldade está normal aqui e é difícil, né, quem assistiu o primeiro vídeo viu. Então vamos ver se a gente vai dar mais sorte, dessa vez, com a Makoto. Ela tem, tipo, um... Beleza, já começando bem. Vamos ver se ela vai tontear tanto a Reiko, porque, putz, a Reiko ela tonteia pra caramba, cara. Ó, nem sei o que ela ia fazer ali, mas beleza. Boa, gostei, hein? E a Makoto é bacaninha porque ela é bem, é... Opa. Tímida, né, vocês viram lá que ela ficar até timidinha, assim, na câmera. Opa, calma, não começa, não começa, não começa. Não começa. Eu ia colocar na velocidade normal, é, não, normal não, tá na normal. Eu ia colocar na fácil, mas aí eu ia ganhar todas e vocês iam falar, ah, tá ganhando muito fácil, tá acabando muito fácil, realmente é fácil. Mas daqui é meio complicado, tá? Poderia dar uma colher de chá, mas não dá não. Então, tem, é muito rápido, nós personagens. Meio chatinho isso. Vamos lá, se for. Achei, achei, achei. Nossa, olha isso, velho. Que que é isso, um golpe louco. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Não ganhamos, ah, não, não ganhamos, não, nossa, tô maluco, velho. Tem que ganhamos ali. Opa, delo killer mode ali. Achei, achei. Acho que vamos ganhar. Não, não ganhamos. Eu tô confundindo ali as numerações. É quando a barra termina que a gente ganha. Que que é isso? Ah, eu ia agarrar e ela me jogou pra trás ali. Beleza, entrei em two rings. Não deixou agarrar de novo. E tontei. Não sei como. Ela não deixou agarrar. Beleza. Aí eu empurrãozinho, eu falo, nossa, tô tonto. Deu uma tontura aqui que, nossa, eu... Vou cair. Tem que bater nela pra ficar um ali. Pra mim dar o killer mode. Veio. Outro, hein? O que é isso? Não tô conseguindo ver direito. Conseguimos. Agora conseguimos. Ah, não. Conseguimos não. Nossa, eu tô meio... Tô conseguindo ver, velho. Olha, eu tô sendo melhor, cara. Se eu perdesse, vai ser zoado, hein? Calma lá, calma lá, calma lá. Nossa, meu amigo. Minha amiga, quer dizer. Opa! O que você tá fazendo aí, macoto? Chegamos. No normal, aqui, jogando normal, te deixa mais, assim, coração acelerado pra jogar. Jogando no fácil, você sabe que vai ganhar. É dificilmente que você vai perder. Mas no normal, você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Então vamos selecionar outro. Conseguimos. Parece que essa heroína aqui desse jogo, ela não joga muito bem. Porque a Namiya tonteava muito, agora ela apanhou também. Então, não sei, não é muito boa. Mas vamos lá, né? Vamos com a Makoto. A Makoto, vamos ela de azul. Agora, né? Tô trocando sempre as roupas. E agora vamos contra a... Eva Rose. Ela tem o cinturão, né? Do campeonato Rumble Roses. Tem a roupa de diabinho dela vermelha. Tem a roupa de diabinho dela preta. Tem a roupa de biquíni dela rosa. E tem a roupa de biquíni dela azul. Vamos ela de preto. E aí, vocês vão ver, beleza? De novo, a Makoto, agora eu vou cortar, porque a entrada dela vocês já viram. E eu vou só deixar da Eva Rose, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu escolher o ring aqui, pode ser esse. E agora, vamos dar play. Vamos. Fight. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto